Estamos chegando quase ao final da tarde, tá? Plena quinta-feira, tô o Giojo e tadinho, tô sentindo que o Giojo tá meio cansado Tadinho, mas que tadinho, vocês já estão mexendo na mão dele Rodolfo, tá cansado também, Rodolfo? Ah, tô um pouquinho, mas não dá pra levar, pastor, não dá pra levar? Dá pra chegar até a noite, velho? Nossa senhora, aí não, aí não, aí não E aí, Giojo? Não chega nem em casa não, pastor, é doido Vai vir trabalhar amanhã, Giojo? Vamos, estamos agarrados, amanhã é dia, amanhã é o dia Tá vendo a galera aí, que vem com os bichinhos, estão aqui na altura maluca, Giojo? Estão tão mato pela manhã Olha que tarde linda aí, ó Algumas nuvens no céu E o pau tá caindo na folha, tá? Doido já dando like ali, ó O chamado filho dele é cavalão Ele é bruto, velho Tá meio-dia, tá meio-dia Você vai só até meio-dia amanhã, Giojo? Hã? Você vai só até meio-dia Doido? Meio-dia? Vem pensar, né, Giojo? Não É isso aí galera, deixa seu like aí, tá? É isso aí galera, deixa seu like aí, tá? É isso aí